Olha só, cheiro de flores no ar, sim, pois hoje, dia 2 de setembro, é comemorado o dia do florista. É uma data para reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais essenciais. A Adelane Letícia foi até o Shopping Natureza, na Avenida Marechal Castelo Branco, para conhecer um pouco mais desta profissão. Vamos acompanhar. O que seria do pedido de namoro sem o tradicional buquê de rosas vermelhas? Ou da comemoração ao dia das mães sem as flores preferidas dela? As cerimônias de casamento certamente não seriam as mesmas sem os delicados enfeites florais. E até mesmo a triste despedida de um ente querido ficaria incompleta se não fossem as flores. Esses arranjos não apenas embelezam momentos, mas também transmitem sentimentos profundos. Hoje vamos conhecer um pouco mais da profissão do florista. Esses verdadeiros artistas que transformam flores em obras de artes, criando momentos inesquecíveis e especiais. Tayane Ellen é uma artista floral. Com anos de experiência, ela sabe que cada flor tem uma história e cada arranjo um propósito. A floricultura era da nossa mãe. Ela já faleceu tem 20 anos. Juntando com a trajetória dela e a nossa, vamos fazer 30 anos de floricultura. A história começou com ela e sempre a gente ajudou ela na decoração, sempre ajudou ela aqui na floricultura, porque começamos ali debaixo da ponte e viemos para cá. E aí nossa mãe ensinou a gente a amar as flores, os arranjos, bens materiais. Todo mundo dá, mas flores só para os especiais. Porque não é todo mundo que pega, vem aqui com aquele sentimento, ah, eu vou dar uma flor. A pessoa quando, ah, aniversário da fulana, eu vou ali no shopping, compro uma sandália, compro um perfume, compro uma roupa. E nunca as pessoas entendem que pegar uma flor, nem que seja só uma, aquilo dali gera um sentimento, que hoje em dia as pessoas estão muito ligadas aos bens materiais. É uma coisa que você está dando com sentimento. É aquela coisa que você está entregando carinho. E quando você vai falar para o cliente, ele já não acha mais cara, ele já não acha mais supérfluo, entendeu? Ele acha que ali vai carregando o amor. Para muitos, as flores não são apenas um presente, mas um gesto cheio de significados. É para presentear uma amiga, né, que ela está de parabéns hoje, e aí então eu vim presentear ela com uma orquídea. A planta, ela tem um significado muito importante, né? Quando você vai presentear alguém, você está levando um carinho, você está levando um sentimento para ela, então a planta significa, assim, um amor, assim, diferente. As flores são assim, frágeis, mas poderosas. Elas que muitas vezes nos ajudam a expressar o que as palavras não conseguem. E hoje não poderíamos deixar de homenagear quem, com amor e sensibilidade, transforma sentimentos em beleza. Em cada flor escolhida, carregam histórias de amor, saudade e esperança. Que neste dia do florista, possamos reconhecer o toque de vida e emoção que eles trazem aos nossos momentos mais inesquecíveis.